Tiago, agora é um marco muito grande de aceitação da sua carreira. Não tem como não falar de Fantasma da Ópera, que é um dos musicais mais lindos, que eu mais amo. Nossa! Você assistiu ele, não é? Comigo, não é? Lembra? Já assisti com você, já assisti a outra vez que teve no Brasil, assisti em Las Vegas, assisti em Londres... Só em Londres que eu acho que não assisti. Em Nova York, toda vez que tem espetáculo, esse espetáculo, Fantasma da Ópera, eu gosto de assistir. Fantasma é o musical dos musicais. Mas eu estava em uma determinada fase da minha carreira que eu sempre vim sendo um intérprete, dando vida a um personagem e contando uma história. Porque no musical, na ópera, é igual uma novela. Você encara um personagem e conta a história daquele personagem. E eu cheguei a um ponto na minha carreira que eu queria contar a minha história. Tiago Arancan sendo a linha de frente. Só que veio o convite da produtora aqui no Brasil para que eu fizesse os testes para o Fantasma. Aí eu lembro que eu ouvi, falei, ah, eu não quero novamente ser um intérprete, eu quero ser a linha de frente. Tiago Arancan, meu nome. Não, vamos ouvir. Eles querem muito te ouvir, fazem questão. E eu estava de passagem no Brasil, indo para a Itália, onde eu tinha a produção de ópera, voltando para o Canadá. Então, eu estava com a agenda cheia, mas eu ia fazer isso até um determinado período, e depois ia empreender a carreira. Você ia poder estar livre até para fazer isso. Para fazer isso. Aí eu falei, quer saber? Estou no Brasil, está bom. Eles vão me ouvir? Ah, vão que os americanos estão aqui e querem te ouvir. Fiz a audição em São Paulo. E você conhecia o espetáculo? Você já tinha assistido? Para falar a verdade, conheci algumas músicas. Tinha visto o espetáculo muito tempo atrás, mas eu não tinha... Mentira, jura? E eu podia fazer, porque eu estava sabendo... Vai que você, então... Então, vamos fazer um dueto depois aqui. Nossa, não. Christine. Sério? Sing my angel. Canta, meu anjo da música. E aí? Aí eu fiz o teste no Brasil. Excelente, né? Fui muito bem. Mas no dia seguinte eu viajei. Fui para a Europa. Aí depois de quatro, cinco dias, liga meu empresário e fala, olha, tem uma notícia boa. Não sei se você vai ficar feliz, né? Porque eu sabia que eu não queria... Você foi aprovado. Você vai ter que ir a Nova York fazer uma work session com a Broadway e a direção artística de lá. Resumindo a história. Fui o fantasma da última versão brasileira. Fiquei um ano e meio em cartaz. Realizei 359 apresentações. Fui para a Broadway duas vezes, uma para a work session, outra para fazer uma matéria com toda a equipe, núcleos de direção. O diretor falecido, Hell Prince. Fui validado pelo compositor Eander, Lord Weber, que validou a minha presença. Ah, ele é maravilhoso. Eu sigo ele no Instagram. Toda vez que ele toca a piano, eu coloco o coraçãozinho. Maravilhoso, né? E foi um projeto... Por mais que na época eu não quisesse, depois, obviamente, aceitei, fiz com alma, coração aberto e com aquela vontade artística que eu sempre tenho, foi um projeto muito importante para a minha carreira aqui no Brasil.